Ok, beleza aí pessoal? Então, agora sim a gente já pode estar testando aqui nosso aplicativo no celular e vocês estão visualizando, tá ok? Antes, só vou dar um abraço lá para todo o pessoal lá de Presidente Prudente, lá no Unoeste, Universidade do Oeste Paulista, no Silvio Dia 17, dando uma palestra lá. Tinha 450 pessoas lá no auditório, realmente muito legal a palestra lá em Presidente Prudente. Obrigado, Jéssica, pela segunda vez dando palestra lá. Em Presidente Prudente, tá certo? Quem quiser a minha palestra é só entrar em contato, como vocês já sabem, né? Bom pessoal, vamos lá. Então, é o seguinte, então já temos aqui o nosso iPhone aqui, ok? Então, deixa eu já ir para o lado aqui e a gente já vai rodar o nosso aplicativo no iPhone, tá ok? Meus filhos aqui. Então, é o seguinte, vamos aqui para o Delphi. Então, é o seguinte, vamos aqui no Target aqui. Vejo que aqui nós temos aqui o nosso iPhone aqui, certo? E é o dispositivo iOS aqui, tá vendo aqui? Vejo que não está aparecendo absolutamente nada aqui. Então, vamos configurar esse cara aqui para começar. Vamos ver aqui no Configuration, deixa eu ver, vamos selecionar esse desenvolvimento aqui. Vamos configurar aqui, então, as opções dele, tá ok? Vamos lá. Não está respondendo agora. Vamos ver a conexão. A conexão, acho que ele não está certa porque eu acabei mudando aqui, reiniciando, criando outro usuário. Acho que ele pegou outro endereço de IP. Então, na verdade, são tudo alteraçõeszinhas que nós vamos ter que fazer aqui para ele funcionar aí perfeitamente. Veio aqui, não temos senha, tá? E aqui é 112. Bom, na verdade, eu acho que nem está ativo aqui, peraí. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá no VNC aqui. Vou ter que vir aqui e executar o meu PA Server. PA Server aqui. É, ele não estava nem em execução, né? Tudo bem. Vou dar um Enter aqui. A primeira vez ele vai pedir a senha. Ok. Ok, vamos botar o I para ver o... Aqui, ó, é 112, tá vendo? Agora sim, ele está ok aqui no MAC. Então, voltamos para o Delphine. É o 112. 112, não tem senha. Vamos testar aqui a conexão. Ok. Beleza. Então, esse cara aqui está ok. O meu Provision aqui. Então, veja só, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Então, aqui nós vamos ter que fazer algumas coisas aqui para que ele funcione. Então, vamos dar um ok aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer. Veja que a gente já tem aquela conexão que já está ok. Opa, a embarcadeira parou de funcionar, mas que coisa mais boa, hein? Bom, eu acho que eu vou ter que reiniciar ele aqui. Ixi, Maria. Aqui deu uns conflitos aqui de memória, aqui, alguma coisa aí. Eu vou reiniciar aqui ele e eu já volto, tá ok? Beleza? Eu reiniciei o computador aqui. Então, vamos continuar. Então, é o seguinte, pessoal. Aqui no menu Project, Options, o que a gente tem que fazer? Aqui onde diz Version Info, aqui tu tem que alterar esse CF Bundle Identifier. Esse cara aqui, pessoal, você vai ter que botar exatamente o mesmo que nós temos lá na nossa configuração aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Aqui no Apple ID. Tá vendo esse com esse cara aqui? Opa, não entrou? Peraí, deixa eu entrar de novo dentro dele aqui. Project, ó. Esse cara aqui, ó. Esse, isso, esse ID aqui, ó. Tu tem que copiar lá. Tem que ser exatamente como está aqui, tá? Vamos mudar de copiar. Não sei se ele vai colar aqui ou não, mas vamos apagar esse cara aqui. É, não? Tudo bem. Vamos colar aqui, vamos ver se... Não, não colou. Tudo bem. Vamos lá. É, com.video.aula.neri.project1. Certo, pessoal? Tem que... Se tu não fizer isso aqui, meu amigo, esqueça que ele não vai funcionar. Então, se certifique de que realmente está ok esse cara aqui, né? Com.video.aula.neri.project1. Vamos dar um ok. Certo? Feito isso, a gente vai vir aqui em Tools, Options aqui. Não, deixa eu conferir aqui. Então, nós temos o Connecting Profile. Que está ok. Certo. Perfeito. Nós temos o nosso Provision. Certo? Em que aqui nós vamos pegar, então, aqui eu vou pegar o... O 32-bits aqui, ó. De desenvolvimento. Vamos pegar o Project 1. E aqui pegaremos o iPhone. Certo? Vejo que ele já passou tudo certinho. Vejo que ele já está me trazendo aqui, ó. O meu 3WK... Aplication Identifier aqui. Estão vendo? Então, já me trouxe esse cara aqui. Que se tu for olhar aqui, ó. Esse 3WK, ó. 3WK, exatamente esse cara aqui. Então, feito isso, vejo que ele já não tem nenhum erro. Tá ok? Mas, porque a gente foi lá e configurou lá no Project Options, lá, o nosso Bundle Identifier. Tá ok? Então, tem que fazer tudo isso aí. E aí, com isso tudo, a tua aplicação. Então, está pronta para você poder testar ela diretamente. Então, dentro do teu... Dentro desse cara aqui. Tá certo? Vejo que agora, ó. Olha só, pessoal. Vejo que já me trouxe aqui o meu iPhone. Estão vendo? Como a gente fez todos os passos bem certinho, eu já trouxe o iPhone. Tá ok? Então, a gente já pode estar testando esse cara aqui diretamente dentro desse... Dentro do nosso iPhone. Então, ele vai processar aqui. Vai compilar. Eu vou aqui já ativar aqui o meu iPhone aqui, para vocês poderem visualizar. Enquanto está executando, já estou aqui ativando ele, conforme eu já expliquei nas outras vídeo-aulas. Damos ok. Beleza? Bom, agora eu já atirei aqui. Beleza? Agora a gente vai aguardar aqui o término. Certo? Ele deverá aparecer aqui. Vejo que esse aqui é meu iPhone real, tá? Então, veja que ele está processando aqui. Vai estar processando ainda. Então, eu vou voltar. Eu vou dar um F9. Eu vou parar aqui o vídeo, porque ele demora um pouquinho. E eu já volto para continuar. Opa, pessoal. Deu um erro aqui. Deixa eu ver que foi que foi que ele deu aqui. Não conseguiu identificar esse Project 1 aqui, lá no vídeo-aula Neri. Ah, provavelmente. Bom, talvez seja porque aqui eu botei com o P maiúsculo. Deixa eu tentar botar com o P maiúsculo aqui. Não está atualizando. Não sei porque ele não está atualizando. Deixa eu renomear aqui. Às vezes acontece umas coisinhas meio de louco, né? É. Ele fica maiúsculo igual. Mas veja que é isso aqui mesmo. Veja que ele está dizendo aqui Project 1 Improvision. Project 1 Minuto. Então, até vou fazer o seguinte. Deixa eu criar um novo aqui. Vou criar um novo projeto aqui. Multi-device aqui. Ok. Tá. Vou salvar ele aqui. Vou dar o nome de... Pode ser aqui mesmo, dentro de Projects. Aqui eu vou dar aqui o nome de... Uma pastinha chamada Projeto 1. Ok. E aí a gente já vai salvar ele aqui. Exatamente como está. Vamos dar o último mesmo aqui. Deu Project. Vai ser Project 1 com o P minúsculo, né? Certo? Olha lá. Project 1 com o P minúsculo. Beleza. Então, vamos selecionar o meu... Esse cara aqui. Veja que ele já aparece aqui. O iPhone Nerineski. No menu Project Options. A gente vai vir aqui no version.info. Aqui. Botamos o com. Com. VideoAulaNeri. Project 1. Damos. Ok. Vamos conferir. Está tudo bem certinho. Está tudo bem certinho. Ok. Aqui no Tool Options. Vamos certificar, então, que está tudo ok aqui. Então, aqui dentro do Connection já está tudo ok. Como vocês já viram. E o ProVision aqui. Pegamos, então, o 32 bits de desenvolvimento. Aqui no meu iPhone 4S. Project 1. ProVision. Já trouxe aqui. E vamos dar um ok. Beleza. E vamos salvar esse cara aqui. E vamos rodar ele. Está certo? Eu vou dar um pausa de novo. Passou e já volto. Ah, agora passou. Beleza. Vamos ver aqui. Ele está pedindo para permitir aqui. Vamos permitir. Vou botar a minha senha aqui. Beleza. 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 Então, aqui agora. Vamos agora testar aqui no celular. Vou ter que... Vou ter que... Ativar ele aqui de novo. Vai play aqui. Certo. Damos ok. Beleza. Ok. Vamos rodar aqui para o lado. Ah lá. Veja que é Project 1. Está vendo que é o nosso projeto. Que nós acabamos de criar. Certo. Vamos rodar ele aqui. E finalmente nosso programinha aqui está funcionando perfeitamente. Claro que eu não tenho nada aqui na tela. A minha tela aqui está absolutamente vazia. Certo. Mas... Não tenho nada. Mas está funcionando perfeitamente. Está ok? Um grande abraço. Até mais. E tchau.